Bom dia, bom dia. Minnesota, nos Estados Unidos, está em chamas. Há três dias atrás, George Floyd, um afro-americano, um negro americano, acusado de emitir um cheque sem fundo na loja, foi preso para averiguação assim que a dona da loja requisitou a força policial. George foi algemado, imobilizado, deitado ao chão e teve, por exatos, infinitos seis minutos, seu pescoço pressionado pelo joelho do policial. Enquanto isso, a tropa que o acompanhava tratava de manter as pessoas que se indignavam distantes da cena. George gritava com a voz que lhe era permitida naquele momento de sufocamento. Eu não consigo respirar! Eu não consigo respirar! Mas George não foi atendido. E hoje, Minnesota está em chamas. George morreu. George partiu carregando nas suas costas, no seu pescoço, todo o preconceito racial existente nos Estados Unidos. Ou parte dele. Porque todo dia morre gente vítima disso. Os incêndios que acontecem em Minnesota incluem a casa do policial, automóveis do policial, muçulmanos, judeus, brancos, estão juntos aos negros revoltados com a situação. As igrejas abriram portas para acolher manifestantes diante da repressão policial. Pelo Brasil, João Pedro se foi, João Victor se foi, mais de 80 tiros, Agatha se foi, e o silêncio do povo impera. Os Estados Unidos, nos Estados Unidos, 20% da população são negros. No Brasil, 60%. Se contarmos o contingente de negros e pobres no Brasil, somos mais de 90%. Mas ninguém se indigna. O Estado não fala nada. O seu silêncio é opressor. o seu silêncio mata. Os protestos da camisa verde-amarela ou da camisa do outro lado opositor ao verde-amarelo só disputam o centro, o centro do poder. Até quando, hein, gente? Até quando essa cara indignada a nossa cara indignada e nossas pernas, braços e corações imobilizados. Até quando?